E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise pra esses jogos do dia 25 de outubro de 2024. Já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, começando aqui ó, compartilhar a tela com vocês, agora sim. Começando aqui pelo jogo do Leicester contra o Nottingham Forest, é um jogo com tendência pra ambos marcam, viu? Acima de 1,5, grandes chances e ambos marcam também. Se eu pudesse dar uma sugestão de placar seria 1x1 esse confronto aí. No outro jogo aqui da Espanha, espanhol contra Sevilla, outro jogo com tendência pra ambos marcam, né? Um 2x2 aí seria minha sugestão de aposta pra esse confronto, beleza? Então acredita aí no jogo pra gols. Depois aqui na França, Rennes contra Leavre. Vitória do Rennes jogando dentro de casa, o Leavre é uma das piores equipes desse campeonato, né? E o Rennes tem a oportunidade agora de jogar dentro de casa e pontuar, somar 3 pontos, beleza? Então vitória do Rennes aí, minha sugestão de aposta. Depois nós vamos lá pra Portugal, o Casapia jogando contra o Nacional. Minha sugestão aqui pra essa partida vai ser o Casapia empate anula, o DNB. Eu acredito que o Casapia vença o empate, então fica essa sugestão de aposta pra vocês. Na Alemanha, a segunda divisão, o Nuremberg joga contra o Regensburg. E o Nuremberg joga dentro de casa, tem tudo pra vencer essa partida aqui. Minha sugestão de aposta é vitória do Nuremberg. E agora na Série B, o último jogo que eu separei aqui pra vocês, o Goiás enfrenta o Amazonas. E depois de puxar aqui os últimos jogos do Goiás, o Goiás venceu de 4x0 a Chapecoense. Empatou em 2x2 com o América. E perdeu do Vila, né? Depois ganhou do Santos e empatou com o Coritiba. É uma sequência muito boa tirando a derrota no Clássico. Mas Clássico é Clássico, todo mundo sabe que é difícil. E foi um placar mínimo, né? Um placar apertado. Então acredita aí que o Goiás possa... Ó, e jogando melhor ainda, o Goiás venceu. Ô, o Goiás perdeu a partida, né? Mas é isso aí. O Goiás tá jogando bem. E eu acredito que contra o Amazonas, ele vença jogando dentro de casa. Essa vai ser minha sugestão de aposta pra vocês, beleza? Então essas são minhas dicas pra hoje. Deixa o like, deixa o gostei. Entra lá no meu grupo gratuito do WhatsApp. Em breve eu vou estar lançando a minha consultoria VIP. Então lá no grupo do WhatsApp tem também a lixa de espera. Então entra lá na lixa de espera pra você ficar por dentro de tudo como é que vai funcionar. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui do canal.